Olá, o ministro Rogério Esquietti Cruz negou a Bescorpos que pedia salvo conduto a Eduardo Fauzi, acusado de atacar a sede da produtora Porta dos Fundos. Ele responde pelos supostos crimes de homicídio tentado e explosão, mas o mandado de prisão expedido em dezembro não foi cumprido porque ele viajou para o exterior. O ministro destacou que não há flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do STJ nesse momento do processo. E outro pedido de liberdade negado aqui no tribunal foi do ex-deputado Eduardo Cunha. Ainda durante o recesso do judiciário, a defesa entrou com um pedido alegando o excesso de prazo, violação da presunção de inocência e falta de fundamentação da prisão. Mas o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que não haviam motivos suficientes para justificar a atuação do STJ em regime de plantão. E por isso o pedido ainda vai ser analisado pela sexta turma. E o presidente do STJ também negou o trancamento de uma ação penal contra um diretor de posto acusado de vender combustível adulterado. A defesa disse que houve falta de relação entre a amostra isolada que foi analisada e a atividade desempenhada pelo réu, que trabalhava com a gestão e a administração do local. Mas o ministro João Otávio de Noronha negou o trancamento da ação e o processo segue no STJ para análise do mérito. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!